És a rainha da noite, noite será para mim És a rainha da noite, noite sou teu, sou teu até ao fim A ti me vou dar, para sempre entregar E sem que eu olhasse a luz e o meu, o meu corpo estrela do céu Completas o meu desejo, mais um sorriso e eu sou teu Não faz diferença, a distância separa, se quiseres esta noite sou teu Eu já sinto o meu corpo enlouquecer, é só prazer És a rainha da noite, noite será para mim És a rainha da noite, sou teu até ao fim És a rainha da noite, serás para mim És a rainha da noite, noite sou teu até ao fim A ti me vou dar, para sempre entregar Todo o meu corpo temeu, quando os teus lábios senti A ti a noite escolheu, vem ficar ao pé de mim Os teus desejos são os mesmos que os meus Teu corpo perde, vem juntá-lo ao meu Vamos ter uma louca noite, a melhor de todas És a rainha da noite, serás para mim És a rainha da noite, sou teu até ao fim A ti me vou dar, para sempre entregar És a rainha da noite, serás para mim És a rainha da noite, serás para mim És a rainha da noite, serás para mim És a rainha da noite, sou teu até ao fim És a rainha da noite, serás para mim És a rainha da noite, sou teu até ao fim És a rainha da noite, serás para mim És a rainha da noite, serás para mim Bom, estamos aqui no retiro do maior compositor da atualidade Ricardo Landon, autor de músicas tão extraordinárias Como aquelas que foram feitas para a Ágata, para a Micaela, para a nossa Cláudia Isabelle Por isso sais, sai da minha vida Vai, não te quero ouvir E a Barbie também é uma grande cantora À sua maneira, principalmente naqueles bocadinhos Entre as frases musicais, naqueles bocadinhos de silêncio Obrigada, maestros Aqui é a linha de montagem das cantigas que são feitas Dali saem as rimas, em eu e em inho E dali os tons, que é sol e é dom O compositor escolhe, ou põe sol e depois dom Ou dó e depois sol Ou faz uma das outras milhares de combinações que é possível fazer-se As cantigas que depois saem por aqui têm 20 dias de validade E quando acaba a validade são armazenadas para onde a gente vai agora Que é o armazen de música Fim do mestre Não podia dizer essa palavra, agora arrancou o alar, não? Rapaziada, essa palavra aqui não se pode dizer, não? Olá, bem-vindos a mais um Dom Duarte Desde a música nacional Oh, namorado da Barbie Guimarães Que música é que vamos ouvir a seguir? Bom, Outubiscatas Esta que vamos ouvir é mesmo, mesmo muito boa Olá, o namorado da Barbie Ah, o meu namorado de maestros Olá Barbie Olá Piz Viva, é muito prazer Ah, vejo que vieste com este Sinceramente Barbie Eu já te disse várias vezes que tu não devias Que tu não devias Que tu não Que tu não Faltaram-lhe as pinhas outra vez O que isto gaste em pinhas Mais valia para uma pessoa verdadeira Apresentar comigo o Dom Duarte da música nacional Que tu não devias aceitar este gajo no teu programa Afinal, onde é que já saiu um maestro a apresentar um programa de música? É, como algumas cantoras do hoje Oh, namorado da Barbie Guimarães Algumas cantam por aí e até têm boa voz Mas vai saber, não têm experiência de passe-leira? Ah, pois... Oh, meus queridos Vamos todos até ali um sítio Capitão de uma coisinha linda Vamos mostrar Que sítio é isto, maestro? Pois este, meus queridos É a famosa passagem de pinhas de Schubert Estão a ver aquela luzinha ali? Quando ficar vermelha Atravessam todos ao mesmo tempo, tá bem? Tchau! Uma das perguntas que muita gente faz a si própria No mundo inteiro é Será que a princesa Diana morreu mesmo? Ou tudo isto não passa de um sonho mau que está prestes a acabar? E a resposta a essa questão é Não Está mesmo morta Mas uma coisa é certa O facto de ter passado a ocupar o último degrau da carreira alimentar Não fez esmorecer o hábito da princesa Diana De conhecer gente bonita E de frequentar os lugares mais in A última noite assassinou uma equipa de reportagem Que foi encontrar-se a princesa Diana Num momento de descontração e de descanso eterno É... 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 Não estava nada à espera. E estás com bons pés, Cecília. Muito obrigada. Se bem que hoje tenho uma ponteide desde de manhã nas costas, eu não consigo quase mexer. Eu dou-te uma massagem. Ai, que bom. Ah, já estou bem melhor. Ai, Santinha, que bom. Mas o que é isto? Ai, é uma vela. É por isso que eu estava tão mal disposta. Não confie, não faz mais montes isso. Quando ainda ao bocado encontrei aqui o rapaz das corridas, o Ayr Sancena. Que diz que só a semana passada é que conseguiu tirar a manete da... da vinha. Já viste que rica eternidade ele ia ter. Com uma manete na vinha? Oh, querida, há-fe coisas bem piores. Se bem que eu aqui no céu não me posso queixar. Quer ver uma coisa? Oh, anda cá, anda cá, tu dos caracóis. Oh, tia, já vi um anjinho tão bom. Vire-se lá, passo a tia a ver. É bonzinho. Não é bonzinho. Não é bonzinho, não é bonzinho. Vire-se lá mais uma volta, olha. Olha, 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 olha. É bonzinho. É bonzinho, pronto, obrigado. Muito bonzinho. Já está. Oh, tia, agora eu vou buscar o meu favorito. Queres ver? Naturalão. Vire-se cá. Olha, tia, olha. Vai, dê lá uma volta, vai. Uma voltinha. Isso, oh, tia, já vi um rabinho tão bom aqui no céu. Parece um muffin. Parece o quê, filha? Oh, é um pão de quilo em português. Oh, tão durinho. Que coisa mais linda. Dê lá uma volta. Já tinha visto um rabinho tão bom, tia? Não, não posso dizer que tenha visto, não. Mas também tem arte, sim, muito bonzinho. É, muito bonzinho. Muito bonzinho. Obrigada. Ai, é só uma pena. Eles vão ter sexo. Mas estou a ver que tenho que fazer uma ação educativa aqui no céu. Ah, minha querida menina, tu tens o bem dentro de ti. Ainda não, mas espero vir a ter, tia. Não percebi. Oh, querida, não percebeu porque a menina também não vai a festas? Não sai, nunca vai a lado nenhum, também não sabe nada. Então, filha, mas eu não posso. Eu sou casada. Casada? Oh, tia, não sabia que a tia era casada. Então eu não recebi convite nem nada para o casamento. Ah, estou mesmo, agora eu consigo, tia. Oh, filha, mas eu desde sempre que sou casada com ele. Com ele? Com ele. Ele. Olá. Então, filho, morreu-te bem um pedido.